Olá, pessoal! Em nome da FINEP, nós estamos aqui comemorando os 50 anos do FNDCT. Ao longo desse período, esse fundo pôde contribuir com as ICT e com as universidades para que nós tivéssemos laboratórios compatíveis com a necessidade do país. Esses laboratórios, naturalmente, puderam ser empregados por indústrias para geração de riqueza. E essas riquezas puderam também proporcionar a melhoria da qualidade de vida. Hoje, o FNDCT é um recurso importantíssimo para a sociedade brasileira. Nós temos certeza de que o MCTIC, orientando a FINEP e a FINEP, trabalhando com seus parceiros, poderão continuar contribuindo com o desenvolvimento científico e tecnológico do país e promovendo a inovação. Parabéns, FNDCT!